Olá, bom final de tarde a todos conectados aqui no Radar. Estamos ao vivo aqui pela TV, também pela internet, no tve.com.br. Participa com a gente através dos nossos canais via Facebook, que é o facebook.com.br e também pelo Twitter, que é o twitter.com.br Hoje a gente confere uma entrevista com o catatal da banda Cidadão Estigado, que passou aqui por Porto Alegre na semana passada, mas agora eu bato um papo com a Daphne Rosa, acertei, né? Acertou. Com a Daphne Rosa também, Aline Dillenburg, elas estão aqui para falar sobre o primeiro Elvis Day que acontece em Porto Alegre, mas... Segundo. Segundo, claro, segundo. Segundo, que apresentador ignorante, é o segundo Elvis Day que acontece em Porto Alegre, lá na Open Stage, nossa grande parceira aqui. E a gente está recebendo também aqui os danadores que vão tocar amanhã lá no Elvis Day, o segundo Elvis Day que vai estar acontecendo lá na Open Stage. E eu estou recebendo a Daphne. A Daphne, ela é a presidente do fã clube nacional do Elvis, é isso? É o Elvis Brasil. É o Elvis Brasil, inclusive ela tem uma tatuagem aqui. Vamos mostrar, Joãozinho, quem é que vai mostrar? Olha só que bonita a tatuagem dela, do Elvis. Que faz essa tatuagem do Elvis? Essa é a primeira fase, 1950, né? Que legal, que legal. Então, como é que pintou a ideia do Elvis Day? Não tem nenhum evento desse tipo aqui no Estado. E se tem para fora de São Paulo, é concurso de covers, não é exatamente para homenagear o Elvis, assim. Então, daí, eu pensei e falei com a Aline, né? Porque várias pessoas falaram que eu não ia conseguir, que tem que ter dinheiro, tem que ter gente importante para o Tarspa. Patrocínio, essas coisas. E aí eu falei com a Aline, ela abraçou a causa e lançamos em julho do ano passado. Legal. Então, vai estar acontecendo lá na Open Stage a partir de que horas, Aline? Vai ser a partir das 17 horas. A gente vai começar a recepcionar ao pessoal esse horário. E aí, a partir das 18, começam as atrações. Quais são as atrações? A gente vai começar... Quem vai abrir vai ser a Esmalha. Legal. Porque o que a gente pensa, eu e a Daphne, né? Tem que ter uma voz feminina também homenageando o Elvis, sabe? Tipo, é um detalhe. Justo. No evento do ano passado, eu que cantei, eu me arrisquei lá, né? Cantar um zéu. Tu é cantora também, né? Sou. Sou, eu tento, né? Eu tento. Mas aí, no ano passado, eu cantei Elvis. E esse ano, a Esmalha vai estar representando o Rei do Rock. Legal. Com a Banda dos Incansáveis abrindo o evento, então. Logo após, tem o Phelps, que é um grande fã, que quer muito fazer uma homenagem. Ele vai trazer uns amigos e vai tocar. Vai ser mais ou menos uma gym session. E ele vai tocar uma coisa mais lá do B, do Elvis também. Em seguida, vai ter o Dani Elvis, que vai ser o primeiro cover. Dani Elvis? Dani Elvis é o primeiro cover. Que ótimo nome, hein? Dani Elvis. Isso, ele vai estar lá, ultrajado, caracterizado, né? Vestindo um jumpsuit, que vai ser surpresa, né? A gente vai descobrir só amanhã. Tem um rapaz que se caracteriza de Elvis aqui. Eu não sei dizer quem é. De repente, tu pode me ajudar. Que ele tem, inclusive, as roupas que a pessoa que fazia as roupas do Elvis fez pra ele também. Ele é aqui do Sulto. Sabe quem é? Jairo Melo? Que eu saiba, tem o Fabiano Feltrin, que é de farroupilha. Pode ser. E também tem o D-Light também aqui, que tem as roupas também. Vamos participar amanhã? O D-Light não, nem o Fabiano. É, o Fabiano vai estar ausente, mas o sobrinho dele, que é o Luiz, que ele também está seguindo a mesma linha, né? Ele vai encerrar o evento. Legal, a gente está vendo algumas... Entre o Dani e o Luiz, vai ter os nossos queridos danadões, né? Os danadões, esses danadinhos que estão aqui. A gente está vendo algumas imagens aí. Essa é a banda que tocava com o Elvis? Isso. Ali, eu sou fotógrafa também, então eu fotografei no passado o D-Light, né? Que ganhou recentemente na Dior. Esse quem é? É o pianista do Elvis. Que carinha mais simpático, hein? É. São bem humildes. Eles agem assim como... Não que eles não sejam pessoas normais, mas pra mim não são, sabe? Pra mim, eles são muito antes de ter tocado com o Elvis. Claro, tá certo. Vamos reforçar o convite, então, pra quem está em casa, quer conferir, é fã do Elvis, está afim de... Não conhece a Open Stage também, é uma ótima oportunidade pra ir lá conhecer a loja, né? É, porque é um lugar incrível, né? É um lugar mágico. É um lugar incrível, é daqueles lugares que tu entra e tu não consegue sair, assim, né? Porque tem café, tem instrumentos musicais, tem um bom atendimento, né? Então, vale a pena. Então, vamos reforçar o convite. Quem vai fazer? Galera, então, amanhã... Aline? Às 17 horas, na Open Stage, Avenida Ottoni e Emeyer, 2415. Eu e a Daphne vamos estar lá esperando vocês, fãs de Elvis. Por favor, compareçam, vocês não vão se arrepender. Vamos mostrar rapidinho aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Isso aqui é autógrafo do pessoal da banda, né? Olha só um quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui no eBay deve valer um bocado, hein? Deve valer um bocado. Tem outras coisas aqui que eu quero mostrar também. Esse aqui é o backstage do Elvis em Concert, que teve aqui em Porto Alegre também, né? É, foi daqui de Porto Alegre. Foi daqui, né? Foi aqui, eu me lembro. Foi lá no Barra Shopping Sul, né? Não, esse é do em Concert do show. Ah, perfeito. Pra conhecer a banda, né? Teve uma exposição, né? Ah, tá aqui. Então, vamos mostrar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Elvis Experience. Ah, eu tava confundindo. Esse aqui que veio com vários adereços da coleção. Carros, copões, né? Copões, guitarras, né? Sim. Que legal. Eu me lembro. Foi bem legal mesmo. Galera, muito obrigado pela presença. Posso só ressaltar uma coisinha? Com certeza. Avisar o pessoal que a entrada é franca, né, pessoal? Mas nós vamos estar recolhendo doações. Ah, importantíssimo ali. Bem lembrado. Vamos estar recolhendo alimentos, higiene pessoal, enfim, né? Coisas. Contribuo vai ser pra casa Nossa Senhora Aparecida? É, isso, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Ele pode ir caracterizado que vai ter brinde pra quem for. Sério? Vai ter concurso pra quem for caracterizado. A gente vai distribuir brindes, vai rolar sorteio. Vai ter demais. Ah, já ganhou. O pessoal dos Danadois. Vamos aproveitar, então, se vocês estão se manifestando. Vamos fazer uma? Vamos lá. O que vai ser agora? É contigo, Marcelo. Don't be cruel. Os Danadois aqui no Radar. Um, dois, dois, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Don't start thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here in a minute. Have the future is right ahead. Don't be cruel. Too hard it's true. Why should it be a part? I really love you, baby. Close my heart. If you want to reach out, if you say I do, then you know to have me, and you know I might have you. Don't be cruel. Too hard it's true. I don't want to know what I love. Baby, you're sweet. I don't want to bring it on. Don't be cruel. Too hard it's true. Don't be cruel. Too hard it's true. I don't want to know what I love. Baby, you're sweet. I don't want to bring it on. Don't be cruel. Muito bem, esses são os Danadões tocando aqui no Radar. Que legal, que legal. A galera vai ficar com a gente até o final do programa. Vão falar um pouco do trabalho deles, que é muito divertido. Agora é hora de ficar por dentro dos últimos acontecimentos do mundo da música. Te liga agora no Atenado aqui no Radar. O acervo discográfico de um dos pioneiros do hip hop estará em breve disponível para o público A Cornell University adquiriu a gigantesca coleção do DJ e produtor musical África Bambata Ao todo são mais de 20 mil discos de vinil que revelam parte da história do hip hop Os álbuns estão passando por processos de catalogação para que as informações sejam publicadas online O cantor Prince, fenômeno dos anos 80 e uma das personalidades mais influentes da música anunciou que irá publicar suas memórias A editora responsável pela publicação informou que os registros serão pouco convencionais O livro que ainda não teve seu título revelado deverá ser lançado no ano que vem E saiu o line-up do festival Bananada que acontece de 9 a 15 de maio em Goiânia Entre as atrações confirmadas estão Jorge Bem, Autoramas, Lineker, Supercordas e as bandas gaúchas Cusco Baio e Catavento O Bananada acontece desde 1999 e é considerado um dos principais festivais underground do Brasil E uma dica para quem vai prestar o vestibular da URGS no ano que vem A universidade liberou a lista das leituras obrigatórias As novidades são a inclusão de obras de Érico Veríssimo, Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector além da peça teatral Gota d'água de Chico Buarque e Paulo Pontes Dos sentimentos, raiva, medo ou desamor Produz novos condimentos O disco Tropicália ou Panizete Circense segue na lista Os dados das leituras podem ser acessadas pelo site URGS.BR barra vestibular E o Conexões Globais que a gente falou ontem por aqui Conversei com o Marcelo Branco, o idealizador do projeto Já está rolando lá no Vila Flores O evento está trazendo vários convidados para debater Ocupações de espaços urbanos Pode conferir tudo ao vivo pelo site do Conexões A programação é gratuita e segue até amanhã A gente está conferindo, isso aí ao vivo está acontecendo neste momento Isso aí é o site do Conexões Globais Então tu acessa lá, conexões2016.conexõesglobais.com.br Está rolando ao vivo Tu pode participar também ali pelo Twitter É isso aí, um tema participação social na era da internet Esse papo que está rolando agora Aquele ali que está de verde O Marcelo teve ontem aqui batendo um papo comigo Bem legal E depois ele ficou de passar para a gente esse sistema De transmitir online pelo celular em HD Olha só, está boa qualidade mesmo, né? Quem esteve em Porto Alegre na semana passada Foram os caras da Cidadão Estigado Que participaram do projeto Segunda Maluca A banda que é lá do Ceará Está comemorando 20 anos de estrada E de muito sucesso O último disco deles é muito legal Chama Fortaleza Eu recomendo Baixem, é uma psicodelia pura Confere aí a entrevista que o Radar fez com o Fernando Catatau Que é o vocalista, guitarrista e o mentor da Cidadão Estigado Que é o himno? Quando a gente lançou o Roo, a gente fez muito tempo ele, ficamos tocando ele bastante tempo até a ideia de começar, acho que depois de dois anos que a gente estava já trabalhando em cima do Roo, a gente foi para começar a organizar para o disco novo. E demorou porque eu queria realmente ter uma história diferente do que o que a gente já vinha fazendo, a gente já tinha que dar um passo à frente. A gente foi convidado pelo Ramiro, foi até para tocar no Sesc, dos 73 Rotações, acho que era esse o nome. E foi massa porque foi um desafio, a gente nunca tinha tocado Floyd e tocado para valer mesmo. E quando ele chamou, falou para o Regis e foi um desafio gigantesco. E a gente tentou botar a nossa parada, fazer igual as músicas, só que com a nossa alma. Tem a música Fortaleza que fala exatamente da minha vivência em Fortaleza, mas o resto das músicas, elas acabaram se unindo por causa que são as minhas percepções da vida. Então eu vou escrevendo um lance muito pessoal. O disco se encaixou naturalmente, as músicas. Não era um lance, vamos fazer o disco só falando sobre Fortaleza. Não. E até porque o nome Fortaleza abre para muito mais coisas. Fortaleza que estão se criando, hoje todo mundo vive em condomínios fechados. As fortalezas pessoais, hoje em dia todo mundo um com ódio do outro e se fechando nas suas fortalezas, não quer se abrir para conversar. Então tem essa fala, vai além de ser só sobre a cidade e reflete no resto. Segunda vez aqui na Segunda Maluca, segunda vez na realidade em Porto Alegre. A gente tem 20 anos de banda e vamos tocar a segunda vez. Acho uma pena, a gente deveria ter tido 20 shows aqui, um por ano. Mas está massa e acho muito massa. A gente está feliz de estar aqui com o Márcio. Agora mesmo estou escutando uns guitarristas do Azerbaijão, Elman Namazeglu. Uns guitarristas aí, uns caras, acho que é da cultura local de lá. Bombino, eu saco Agora no show vai ter o Tinário Wayne Vai ter eu vou lá ver Escuto os antigos Escuto muito os New Romantics Que eu curto Gosto da Peshmud Gosto de The Cure Gosto dessa onda pós-punk É muita parada que eu curto Mas gosto do rock clássico Reggae pra caramba Na época só Edson Gomes Que é nosso regueiro resistente Era tanta ignorância Que até era normal Eu sou fã da juventude atual Sou fã mesmo É um outro tipo de pensamento Começando a quebrar as correntes Que a gente viveu a vida inteira Atrelada aos antigos Acho que tem uma juventude muito massa Vindo aí Que pode até levar a humanidade Pra algo muito maior De coisas boas Porque tem que viver Agora estamos em vários conflitos E acho que tem que passar por isso mesmo Pra gente conseguir superar E ir pra frente E a gente está passando por momentos Históricos No país Na vida E eu acho que a gente tem que ter Cabeça aberta pra escutar E pra entender o que está acontecendo Porque está muito complicado Eles injetam várias coisas Na cabeça de todo mundo Ainda mais nesse mundo de Facebook Todo mundo fica lá Só em feed de notícias E não se informa de verdade Acho que quando as pessoas Começaram a entender mais Aí começa a se alinhar Por enquanto a gente é bombardeado De várias informações E muita informação errada Então a gente tem que pesquisar A gente não pode ser burro E deixar as coisas passarem assim Tá aí, esse é o grande Fernando Catatau Da banda Cidadão Estigado Que esteve tocando Fizeram um showzaço lá No Opinião Na Segunda Maluca E agora a gente está recebendo Esses caras aqui, ó Os danadões Ou só danadões É danadões Danadões é melhor Eu de barbinha feita Estou parecendo o filho do Sidney Magal Aí nessa foto Tá bem parecido mesmo, hein Cabelinho curtinho Cara, é a cara do Sidney Magal, cara Será que tu não é filho dele mesmo? Na verdade a gente estava procurando ele Até pra ver, fazer o exame e tal De DNA Tá certo, cara O bom humor dos danadões Pela quarta vez aqui no Radar já, né Eu tô sabendo Eu pesquisei, né Recebi os caras, né A primeira vez que eu estive aqui Eu estava muito nervoso Daí quando me perguntaram Como é que ia ser o show Eu falei assim Como é que eu falei? Muito entusiasmado Muito entusiasmado Ficou morrendo de vergonha Tímido total, tímido Mas foi Agora já tá mais relaxado Na verdade eu fiz de propósito Pra gente ter assunto Porque eu já sabia que eu viria aqui depois Sim, sim Agora já tá mais relaxado Os caras já foram pra Europa Já tocaram em Paris Inclusive no The Covered Club Exatamente Palco onde os Beatles começaram, cara Como é que foi pra vocês tocarem lá, velho? Conta aí, Marcelo Foi uma grande experiência Meio que foi por acaso, né Um amigo nosso que mora em Londres É o Piamolini Ele... A gente foi lá E ele fez a mão, né De a gente tocar no Covered Foi mais pra nós Foi uma surpresa A gente chegou lá Viu aquele palco Daqui a pouco O genente do cara falou Não, vocês vão se apresentar Por 10 minutos E pra nós Foi uma alegria tremenda A gente foi lá Cantou acho que umas 4 músicas É, umas 4, 5 Tem no YouTube, né Tem no YouTube A galera botada na Donz Cavern Club Vai ver a nossa cara de espanto Lá se apresentando no Cavern Club Marcelo passou mal De tanto nervoso Que ficou passou mal Sério, passou mal As vísceras dele Saiu do palco e foi direto pro banheiro Exatamente Então, esse disco aqui, cara Foi gravado lá no Cobain Road Exatamente Cobain Road Cobain Road Studio Com meu parceiro Thiago Heinrich Exatamente Grande Thiago Um abração pro Thiago Que tá nos assistindo aí, certo? Que legal, cara Que legal Esse foi em 2013, né Esse foi em 2013 E a gente acabou de terminar o segundo Que a gente vai tá lançando No final desse mês Se tudo der certo Que a gente também gravou lá com o Thiago E também são 11 faces Se eu não me engano É 11, Marcelo? 11 ou 12? Eu acho que é 11, é É E também vai conter Nesse disco vai ter 9 músicas próprias E 3 de outras bandas Uma é da banda pública Legal Outra é do Cleito e Cledir E outra uma banda chamada Maria do Relento Quem é o padrinho de vocês? É o Cleito e Cledir Ou é o Cleito ou é o Cledir? A gente queria que fosse, né O meu é o Cleito Do Marcelo e o Cledir Pra ficar justo A gente é amigo do Cleito e Cledir Inclusive no primeiro disco Já tem uma canção deles A gente já fez uma canção com eles É só uma referência, né Assim como Tangos e Tragédias É que na verdade Esses caras há muito tempo Vê nos imitando Tangos e Tragédias Ah, sim, claro O outro que nos imita É Simon e Garfunkel Sim, os caras têm com vocês Como referência Exatamente Só que a gente nasceu Um pouquinho depois Tá certo Tá certo Galera Bom, é um prazer Receber vocês mais uma vez Vamos conferir mais um só agora Claro Antes disso, boa produção Obrigado por me lembrar A gente vamos dar o serviço Do Elvis Day de amanhã Vocês vão estar se apresentando Amanhã lá também, né Isso, a partir das 8h15 da noite O nosso show começa Os 8h15 O evento começa a partir das 7h Foi assim que ela comentou Não, 3h da tarde vamos estar recebendo O pessoal e tudo mais Não, de kumbandas Show a partir de 5h da tarde 5h da tarde As meninas estão ali 5h da tarde 5h da tarde Elvis Day É o segundo Elvis Day Que acontece amanhã Lá na Open Stage Então tá todo mundo convidado A prestigiar esses rapazes Que vão tocar agora Aqui pra gente Mais uma do Rei do Rock Ok Não, agora não é uma do Rei do Rock Agora é uma nossa Eu ainda não Vou chegar lá Ô produção, vocês querem me derrubar, né Vocês querem me derrubar, né Vamos conferir Então uma dos danadões agora Qual vai ser agora? Essa é a número 7 do nosso disco E é uma música que o Marcelo compôs pra mim Chama-se Cara Perfeito Ai, que amor Danadões aqui no Radar 1, 2, 3, 4 O que eu quero é envelhecer contigo E o melhor está por vir O que eu quero é envelhecer contigo E o melhor está por vir Baby Muitas coisas a fazer Baby Muitas pedras vão rolar Não sei quando eu sou O cara perfeito Do teu lado Mas ao menos eu posso tentar E o que eu quero é envelhecer contigo E o melhor está por vir E o melhor está por vir E o que eu quero é envelhecer contigo E o melhor está por vir Baby Tantas brigas vão rolar Baby Aprendendo a acertar Eu sei que eu não sou O cara perfeito Do teu lado Mas ao menos eu posso tentar Espero que o tempo O tempo possa nos dar Amadurecendo O amor ao passar Porque eu quero envelhecer contigo E o melhor está por vir E o melhor está por vir E o que eu quero é envelhecer contigo E o melhor está por vir Eu sei que eu não sou O cara perfeito Do teu lado Mas ao menos eu posso tentar E o melhor está por vir Eu sei que eu não sou O cara perfeito Do teu lado Mas ao menos eu posso tentar E o melhor está por vir E o melhor está por vir E o melhor está por vir